Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei vários! Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que a loucura é passageira MC é meio doido mesmo, hein? Não tem como o MC não ter um momento insano numa batalha Então se você já viu, já comentou com a gente Então cola com nós e bora de vídeo E não esqueça que a gente tá mandando salve pras pessoas, hein mano? Se você tá interessado em receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários E obrigado pelo like que você já deixou, que eu tô ligado Agora é o seguinte, mano Eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui Já veio, já na minha mão Acabou de chegar Essas pessoas aqui, é a pessoa que gosta do canal Porque sabe que o canal faz bonito Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito Tem um amigo nosso, é o BK4 B4K João Quase que eu engasguei no nome e na emoção Augusto Arevalo É um nome diferente Mas estamos aqui e isso é gente da gente Então muito obrigado e salve aí quebrada É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue no muro Eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em Bubepe meu nome não é à toa Até porque meu mano Você se... Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá... Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No Bubepe Eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é mortário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone E cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap E nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Depois vou na calceta Vai ver no palma Que choca sacai Não adianta tu ficar Encarando o focar Não é mais ferro do que paz Não adianta Você tá ligado Que eu já cheguei agora Você tentou O pude Mas sabe que você vai embora Porque você sabe Que cê tá batendo Um fete com o velho do rio Olha que a vaso E fica tranquilo Que sabão Te carrega o meu rio E você cada vez Vai ser no vento Cê sabe que meu mano Que eu sei que já Tô com o tabu Não sabe o vento Não manda isso aqui Minha cara é pra fora Assura aí Mas assusta Que eu tô com o tabu Vê se melhora Sabe que eu chego Tô com o tabu 45 segundos E eu chego no fim E eu dando um vacilo Aí meu mano Chegou agora E eu só cria Eu vou te mostrar Quem é o verdadeiro Tarvania Você acha que é um palma Mas é mais quesito Você fala que eu Não sou mais feio que você Perto de você Até você que é bonito Não me lê pra mal Pra ser amassado E agora eu te mostro Que é isso Você não é uma harmonia Mano, você é o cara Que parla de cria Você fala Mas você nunca faria Aquilo mano Que eu já fazia Só você tem 10 anos De cor e eu E virei esse Primeiro de 10 dias Mas eu não posso Perto de mim 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 Porque é desse jeito Você vai tomando Eu não quero saber de nada mesmo Eu tô seguindo Sempre aqui na partida Um cachorro morto Vale mais do que Essa carnissa vica Eu não sou carnissa Eu tô vivo no improviso Pra ser carnissa Tem que morrer E não nascer homem Pra fazer isso Meu mano vai tomar Carnissa Eu sou Flamengo Você é carnista Eu sou urucu No céu de gavião No fundo reina E você tem vontade É pra ganhar E não tem que tirar tema Nesse céu aqui Urubu não vai reinar Meu parceiro Eu vou te derrubar E não adianta Nem chamar no bar Você sabe que agora Eu te estressalho Eu vou chamar no bar Eu não quero Um bar Pra casa do caralho Sabe de onde tem a massa Aí é gavião Legal mesmo Você sabe qual Eu quero ver Eu vou sem aça Eu tô sempre jogando Joga no raio Então tá ligado Que eu tô ligando Tudo que eu faço Você sabe que eu tô trabalho Então na verdade Não tem como você mata Porque eu já sou MC Eu tô te entregando Um fantástico Sobre a tela Nesse gancho Não ri Rima decorada Por isso que eu mato Nesse cara Que é piada Falou do SBT Eu explico pro povo SBT eu namoro A vida clara Onde eu vou Onde eu vou Onde eu vou Onde eu vou Que é ouro Nisso agora Vai Uma rima Eu vou usar Ele só me ganha Se usa rima de caneta Hoje você não passa Nem se tira a camiseta Mas não preciso Tirar a camiseta Até porque A lírica tá boba Sabe que agora O pai vai de escoffeta E não tem como eu vou sentar a língua do que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica feito, o seu pé é quarenta e sete, a careca é quarenta e oito Pra mim não vai mostrar que tá gostoso, o físico turista vai vir e apetitoso Agora você apanha, eu sou um bom rapaz, ouviu o ditado do Magri, elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz, e ainda vem citando que os Magrins é rapaz Só que você tá perdido, você não é elefista grande A elefista culturista só tem um negrão de meia Rima de 3, 2, 1 e lá Demorou, pelo visto, nós dois tem melanina O que você tem de cordura, pai, tem um de rima Por isso, até mandou um salve pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos Você fez esse plano, você ficou afuito, compondo que a rima tá brilhada de sete anos Só que na verdade, você nunca foi MC Tem um pai que te saibiu, e eu prefiro o Yogi E aí tu não vai se foder e vai chorar nunca Ele falou que vai quebrar meu dente Só que pra mim, você é uma criança Com essa cara feia, você quebra o espelho Eu canso a força grande, tu quebra a balança Tu não vai quebrar meu dente, vai ter no colo, fi Tu te saia, você tá de marola Quem falou que a boca é sua Tu tá legal, Laranjinho, a serona Quebra a balança Mas hoje em casa, você tá hoje Não é assim, hoje é diferente Tamo acostumado a girar o seu pescoço Rô, mas quebra a balança Infelizmente o dia, hoje nós tomamos tudo almoço Mas, só no patente, o bigote grosso E o que nós tem, nós tá batendo o famoso Ah, sério que esse vai ser o teu ataque, o gosteiro é verdadeiro Aí Johnny, fala pra esse cuzão que antes de nós virar famoso Nós bateu em famoso primeiro Eu pensei que não ia ter que mandar a rima da música lá pra frente Tá achando que é a clássica? Se tu mandasse a rima amanhã no gel, tu pede música no Fantástico Mas o Paulinho e o Rei tá querendo ibope? Esse é o Rei do Tik Tok, o Rei do Hip Hop Você quer vir me atacar com essas fracas, Pantilane? O que você tem de dente é ele, ou você tem de vaga Quem gosta da disciplina? Você só é pequeno pra combinar com o nível da sua rima Porra, se liga, eu sou Jeremy Sistel O dente e dente vai ser de dito que vão gritar pra mim Pantai, eu sou gatiador Eu faço rap e eu sou opositor Contra o sistema causando a sua dor Mas por que a tua testa tá parecendo esse refletor? Oi, tu tá de sacanagem De novo a minha rima, tu tá estragando a vibe Mas quem tá muito a vibe, eu sou sincero Grita aí quem tá achando que é chulo, eu era 1 a 0 Rô, 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 rô E é o guia o que a gente vai E sempre é a maior a parte do Brasil E vai ter que ir à beaça Aí do macho o moço voltou, que caralho Faz assim, tá ligado mano? Que doente, seu fim Você quer falar da Levice Se ela quiser se torcer, lá era fácil Eu era só com a Gelique, que caralho Faz assim, eu dou um papo pra roubado Se junta com o Levice de Tubalhão É um bom de Zuchara derrotado É, é um bom de Zuchara derrotado Tá vendo que você é orgulhoso? Porque o fim do monte já é derrotado Para o último demora vitorioso Você tá me entendendo? Você vai perder E na minha vida agora você vai se fuder Nossa, você vai perder Um abrigo, o atleta tá com saudades de você Ah, ah, aposentada, dupla 90 e gris Eu prefiro ser um aposentado com honra Do que ser menor aprendiz Otário, tá achando que eu tenho medo Tá fudido, o Osada, sua vida foi de mata É comigo Eu já fui o melhor aprendiz Hoje minha empresa tem um pagamento Qual o problema disso? Olha pra batalha, tio, sem barulho, melhor aprendendo Tá ligado? Por isso que eu mato no asfalto Ele insistiu, o rei do oeste, voltou Vocês tão vendo o César aqui nos palcos Eu moro, o César tá no palco Esse bagulho eu paguei César ganhou o nacional do E.S. O nacional de São Paulo Hoje eu já matei Tá aposentado com freestyle Nós era final aposentado Imagina o que faria se tivesse atividade O que é maior aprendiz Só tô pra te bater Acabou é o pará Eu tenho quase um perto Porque eu tô pipitando Destruindo o seu universo Você é pipitado Se distrai meu universo E nessa parada Mano, hoje eu não me apoio Sentamos pra destruir o universo Eu só tinha uma chance Eu acertei no outro estranho Eu assisti você na TV Fique inspirado Fique sem vazia O reprovisado Só que hoje em dia Você é o arrombado Eu fico com a saudade Do noventa do passado Eu te juro Relaxa Hoje você tá tendo noventa do futuro Aê Se acostuma Você só ganhou duas aldeias na vida Tô em TV porra nenhuma Ele só grita E assim ele acha que a rima é bonita Se é doutor estranho Parabéns pelo trabalho Aqui seu portal para casa Acho que esse bagulho agora Todo mundo viu Aqui seu portal para casa Aqui seu portal para P*** que pariu Eu ganhei duas aldeias Só que eu sou uma brava Eu não quero ser um campeão Quero ser uma vaga Por isso que você não apaga Foda essa aldeia As vidas que eu sou bem Se o nacional não paga Onde eu já faço um Dois nem um cachorro só Levando agora Você sabe O bagulho começou E você já perdeu Era pra dupla me representar Eu peguei o microfone Sua dupla correu Calma quebrada Que agora eu já peguei O bagulho amassando Eu não só pedi É o nosso segredo É por isso Que esse MC Agora vai embora Marcelo Ele falou que o Barreto Até correu Porque tava nem rendo Embarrendo Corri para lá Porque o Magrão Perdeu todo o medo O cara é o medo dele Que o medo dele Tá bem longe O cara é a coragem Tá longe Porque o segundo Acaba de um monte Esse mano Falou sobre O cachorro No asfalto Eu enterro você no cachorro Eu enterro você no palco Porra É uma nuva enterrada Nada Eu tô chegando Fazendo a improvisada Porque cê sabe Que é o ritmo alto Já tá correndo Lá pro mês E corre até em São Paulo Eu me senti Cê pensou que era bom Contra o Barreto MC Claro que eu tô correndo Cê não me sentiu Só tu fazendo o meu corre Não entendo Faz problema Não Esse flow não é seu Porque meu parceiro Cê nem sabe rimar Ele correu pra buscar O meu medo Não A saída é pra lá Pega a visão Que eu chego aqui Não é pra fazer imagem O medo dele tá pra lá Vou correr pra galera Buscando a coragem Eita na sua mente Ah, coitado Logo esse emocionado Você é o chamo Eu sei Até porque seu maior auge É apoiar pra mim 1, 2, 3, 2, 1 Eita Calma Tá emocionado Só porque não tem um perno Do seu lado Mas o seu Eu vou chutar E se vai passar Passa um pouco Guitando Aaaaaaah Cê se amarra Meu portão Doerá Eu sou barra de barra Nesse oponente Que nem inteligente Não vem só brigar com a nossa Depois brigar com a adolescência O que? 3, 2, 1, com o bordão, só que eu fico nessa batida Me rimando com o tal vagão, minha missão não é suicida Parque eu não tenho bordão, eu tenho um dedo na ferida O J.P. é o último, é meu, é o da sua vida Ospaque, te afaco, te bate, te abato Por isso que eu passo, por cima, te abato Hipocrisia, pelo disto aqui nós temos Eu não quis ser terceiro, ele que falou do prêmio Depois que vocês falaram, ele só respondeu Você não tá mostrando ver tudo que aconteceu Ele é meu último ano, eu respeito ao beat Depois do primeiro ano, meu vida é sem limite Minha vida é sem limite, eu tô contra o sistema Você não tem limite, esse que é o seu problema Já parou de um prêmio, aqui nessa batida Eu tento achar bem com a sua vida Pra carioca da chama, você falou até que eu não voltei na aldeia Sem maldade, é porque eu não o entregaram de bandeja Eu luto por essa oportunidade É que na verdade você nunca quer abrigo Até porque ele não é coma, mas se você é coma Porque na rima eu te machigo Eu vou entender meu parceiro Por isso você é moleque Com certeza fé pra lua, porque você não é do planeta do rap Eu também pensei em te machigar Quando eu rimei no instrumental, mas na real vou mastigar não MC Rui causa infecção estomacal E sinceramente Levinsky, eu faço freestyle e sou sujeito homem É que você saiu da dieta, pra te mastigar tem que ter mais dente do que o Johnny E eu tô na rinha na batida Ela não caça oportunidade, a rainha foi desmerecida É por esse motivo que agora você já repara Realmente hoje eu vim com fome MD de janta uma pontada Só que eu faço a rima avassaladora Se esse lixo é rainha, eu tomo o trono e sou usufadora Ei, oh oh oh, oh oh Tchafanelã de planeta, rimou pra caceta Sabe o que eu faço no free? Plutão um dia foi planeta Mais alegre, nunca que foi MC Primeiro é que você não tomou o trono Até porque eu não, não, eu sou sensei Quando eu cheguei pra imitar na rainha Não tomei o trono, é o que conquistei Esse que é o pra ceder Eu tô gordinha de papa MC fraco na rima igualzinha a você Eu tô gordinha, eu tô gordinha E hoje ela vai se fuder Pode dar o trono pra Levis Que pra mim é rainha das rima clichê Tu vai me jantar na porrada? Então pra mim você é cuzão Quero ver se você é a sua palavra Depois da batalha nós vai tornar mal Isso que faz na mão, que papo é esse? Tudo a ele é tão grande Esse é o jogo de interesse Ela é gordinha, mas não carrega culpa Se eu gostasse de osso Eu fechava com tua dupla E corre igual o Papa Légua Teu time nunca foge E nós no pé de trégua Ué rapaziada, cadê o Capitão Prado? Titanic afundou Capitão fugiu do barco Não, o Capitão não fugiu Ele tá ali do lado Isso todo mundo viu Fraco igual você Hoje tem que se... Ataca quem tá aqui Não, quem não pode responder Eu mesmo que ataca você Que tá aqui em cima Mas não sabe nem como me responder Por isso mesmo Agora eles morrem frustrados Um, dois, três E o próximo é o Prado Tá ligado Que eu sei que se apanha Você falou é teu eu Se é teu eu Você nunca me ganha Já que você fala de gang O Blackout que já mata os famosos na norte Então hoje o é teu eu Pede pra gang do Black no drop Gang do Black no norte Mata os famosos na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat É a pena que eu faço também E base em 3, 2, 1 Amor é amor Romance é romance Você ainda empreendeu Que drop não é punch Eu vou mandando E é sempre cadeira Tá com o Prado e o Zap Fica aí lá, bomboneira Cala a boca Riquelme Pra mim cê é o mais frustrado Se drop não é punch Avisa o parceiro do seu lado No momento tá f*** E vai sair falido Cê mata os famosos Mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da p*** Salve, salve quebrada Você já viu um MC assustador aí no seu bairro? Se sim diz pra mim Se não, não tem problema Muito obrigado pela presença de vocês aqui Quem tá falando é TH E eu já quero falar pra vocês A pessoa que desce o like aqui Ela ganha a bênção do dedo abençoado É aquele dedo que onde você clicar No seu jogo No seu Free Fire No seu CS No seu LOLzinho Você vai conseguir Kills E você vai conseguir ficar forte Então se você joga Usa o dedo pra dar o like E aí você vai ver Que você vai ter a bênção do dedo do like Muito obrigado Se você quer ver as rimas com os MCs assustadores Coloca a gente Galera, você pode ter gostado desse vídeo Ou você pode não ter gostado Mas mesmo assim eu agradeço pela sua presença Que se você tá me ouvindo falar É porque você é muito especial pra nós E por isso que agora nós vamos pegar Para mandar o salve E eu já vou acessar a lista Dos nossos salves aqui Quando eu era pequeno Eu assistia uns filmes E tinha aquela parada de versão brasileira Herbert Richards E agora eu tô vendo Que eu vou mandar o salve Pro Michael Richards Ele tá acompanhado do Robert Eric E o Theo Santos Calma, amanhã tem mais vídeo Então não fique nos prantos É isso aí Quebrada, rapaziada e meninada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaboradas Cola com nós Obrigado Até o próximo vídeo Falou